E é isso ai rapaz, começando aqui diretamente dos estúdios Rod Filmes, mais um Rod Responde Bom, bastante gente mandou perguntas e eu selecionei algumas aqui E eu selecionei algumas e vou tentar responder ai pra vocês né, então vamos lá Respondendo as perguntas, ai que bosta Bom, tem uma pergunta aqui do Michael Rangel Rod, qual a diferença de Smith e Fibble? Bom, é bem simples de você entender isso ai, o Fibble que é mais fácil ai do que o Smith Se você é da base Goofy né, que nem eu, você vai aqui ó, entrou de frente pro corrimão Encaixou o truque de trás, Fibão E o Smith é aquele agente lá do Matrix BRICS! Bom, o Smithão você vai bater tipo um 180 aqui ó, pá Encaixou aqui o truque de trás, Smithão Fibão entrou de frente, Smithão entrou de 180, mais ou menos isso Olha, sério João Nascimento e o Eduardo Muzial, tá perguntando aqui porque o nome do canal é Rod Filmes e não Rod Vídeos Bom, o nome do canal é Rod Filmes porque... Porque sim! Brinks! Bom, o nome do canal é Rod Filmes porque eu pensei em fazer Rod Vídeos Quando eu fui cadastrar o nome lá, Rod Vídeos, já tinha Rod Vídeos Ai eu fiquei pensando no nome que tinha a ver com o vídeo e o mais perto que chegou foi Filmes Até ficou legal porque é um nome fácil de falar, Rod Filmes Ô Rod Filmes, pode ser que um dia eu lance um filme, ai vai ter tudo a ver né não? Certo? Vamos ver mais uma questions aqui Bom, Jean Luiz Machado tá com uma dúvida aqui Falou que tava começando a andar de skate, faz duas semanas e ainda não aprendeu a dar oli E se é normal demorar muito pra aprender a dar o olão Bom Jean, quando eu comecei a andar de skate, eu demorei a ir pra cá Pra aprender a dar o olão porque meu skate era uma bosta, o isolamento era de bilha O shape é um largão Sem falar que eu era meio gordo É, meio gordice né Só pensava em comer bolacha também Mano, demorei bastante Depois eu comecei a treinar os olhos né, pulando os buraquinhos, risca no chão Dependendo, demora mesmo Tem gente que tem mais facilidade, outras tem mais dificuldade e aí vai O negócio é andar todo dia e miau Bom, skate na veia Skate na veia é boa hein Bom, skate na veia perguntando aqui Por que que eu não faço uns game of skate aí com o Godoy, o Sérgio, os caras tudo Bom, pra quem acompanha aí o canal, viu que eu lancei um game of SK8 Que é só um aquecimento aí né, enquanto o pé não sara totalmente Em breve vou fazer os game of skate E o bagulho vai ficar louco hein Então é só acompanhar aí que em breve vai ter os game pra nós Os game é da hora hein mano Bom, mais uma pergunta aqui do Henrique BG Rod, gosto muito de andar de skate, só que minha mãe não deixa eu sair muito de casa O que eu faço? Bom mano, o esquema é fazer que nem eu faço Eu ando dentro de casa mesmo Só que se sua mãe não gostar ela vai te dar aquele bela daquele cacete Aí tu não vai andar nem na rua nem dentro de casa O que você pode fazer também é chamar sua mãe pra ir com você Já fala aí pra ela filmar você né, as tricks Não sei muito o que fazer né bicho Os Falcões pergunta aqui Ontem fui comprar meus parafusos de base E o cara da loja perguntou qual que eu queria Aí fiquei na dúvida e voltei pra casa sem meus parafusos Agora eu te pergunto Qual é a melhor chave? Alho ou chave Philips? Bom, parafuso de base Eu prefiro o de chave Allen Que é o de chave Philips eu nunca usei Chave Allen todo mundo tem É mais fácil né, se você estiver na rua aí num pico andando Se estiver meio solto, qualquer um vai ter aí pra te emprestar E no começo eu usava bastante o parafuso de porca 8 Que era o mais baratinho né, era 5 conto se eu não me engano E agora eu estou usando bastante de chave 10 Eu estou usando a Silver Tool também Que só é chave 10 Então, miau Então, recomendo pra você o chave Allen aí Porca 10 Certo? O VYTor 57 Está perguntando aqui qual é o truque ideal para um shape 8 O truque ideal aí pro shape 8 é 139 139 milímetros Porque o truque 139 Ele é 8 polegadas aqui o total Então fica certinho no shape 8 Mas tem o truque da Creio também, um 3.6 Que fica bom também Firmoise? O Lucas Oliveira perguntou aqui Bom, shape 1 aí 7.5 É bom você usar o 129 129 né 129 milímetros Você pode usar o 139 Ou se não um 33 Que tem o 133 da Creio Que fica bom também E sacala das trick 7.5 é bom pra dar uns quicão aí Margui gira que é uma beleza Maria Raquel pergunta aqui Você apoia o skate feminino? Bom, skate feminino é claro que eu apoio Mas eu acho aí que no skate feminino No streetão Tem pouca mina que anda de skate aí no streets As mina que começam a andar hoje em dia Só que é andar de longboard Mas eu apoio o skate feminino Em breve vai ter uns vídeos aí voltados Para as meninas Aguardem aí que em breve tem novidades hein Igor Leonardo pergunta aqui O Rod, mano Torci meu tornozelo Sabe quanto tempo demora a recuperação? Bom Igor O telefone hein Boa, acho que é uma pergunta aqui pelo telefone Vamos ver Alô? Então meu tornozelo já faz uns 4 meses Que eu torci né E ainda não tá bom Já veio pessoas me falar Que depois de 2 anos De ter torcido o tornozelo Ainda doía Dependendo da torção Demora mesmo pra voltar Agora se for uma torçãozinha leve Né Rapidinho tá bom Torceu o tornozelo Vai no médico especializado Em tornozelo Vê o que ele fala lá Ele vai falar tudo certinho O tempo de recuperação E tudo mais Depois vai cuidar e esperar A recuperação Que é demorado Certo? Mais uma pergunta Aqui Skate a viver Pergunta Ô Rod Quando você vai vir pra Curitiba De volta? Bom acho que esse ano Agora vai ter o rei da pista Aí de novo Em Curitobas Lá na pista da Drop Dead Bom vou colar lá né Então é bem provável Que esse ano Equipe Rod Films Lá em Curitiba De novo Firmeza na represa? Pergunta aqui do Vini Fagundes Rod qual é o melhor rolamento Que você usou? Bom o melhor rolamento Que eu usei até hoje Que tô usando ainda É o Red Bones Mano eu lembro que eu só usava Back in 1 E o bagulho Estourava direto Tinha que andar com a mochila Cheia de rolamento Porque todo rolê Estourava Aí depois que eu troquei Pelo Red Bones Nunca mais estourou O Jader Jader O nome mó estranho Aqui o sobrenome né Não sei falar Ele falou aqui Se ele tem um pé Número 42 Qual shape melhor Pra ele Pra fazer as triques aí Eu acho que esse negócio Do tamanho do pé Pra escolher tamanho de shape Não tem muito a ver Por exemplo Aí o Rodrigo Teixeira né O TX Bichão Tá louco hein E se eu não me engano Ele calça 43 Uma lancha E ele usa shape fino né Um 775 Se eu não me engano Mano O cara tem mó pezão E usa o shape Já o Chris Cole Você vê que o pé dele Não é muito grande Deve calçar um 40 Aí por aí E usa shape 8.5 Eu calço 42 também E tô usando agora Um shape 7.9 Acho que fica bom Usava bastante 775 também Vai mais pelo seu estilo E pelo seu gosto Beleza? Lucas Adriano pergunta aqui Como manda o fake olho? Bom Lucas No canal aí fiz um tutorial Como mandar o fake olho Mais o half cab Tem o half cab de front E o half cab de back Vou dar uma olhadinha lá Que tá bem fácil De pegar os esqueminha E mandar aí os fake olho Matheus Henrique De novo Tá perguntando Se esse shape na parede É de enfeite Ou é de reserva Bom O shape tá aqui na parede É mais pra enfeitar aí né Também pra esconder um pouco A parede né Porque essa parede aqui Tá feia pra cacete E tem mais um shape ali ó Que faz parte aí da coleção Que é um shape da Nine Clothes Shapeão aí Muito bom E é isso aí Essa é a decoração aí né E até a guitarra na parede Tá mais de enfeite Do que não sei o que bicho Não toco mais nunca Então é isso aí Esse foi o Rod Responde 2 Espero que vocês tenham gostado Responde aí algumas dúvidas Galera Pergunta Próximo Rod Responde Se você quiser pedir uma música aí Já pode pedir também Deixa aí nos comentários o vídeo Se quiser pedir um rock aí Eu toco aqui uma préviazinha só também Porque não dá pra tocar a música inteira Então se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Deixa a sua pergunta aí nos comentários Em breve aí o Rod Responde 3 Bom é isso aí galera Valeu aí E até o próximo vídeo E eu vou tocar uma musiquinha aqui Enquanto isso continue assistindo aí O Rod Filmes Que é nóis Firmeza?